fala pessoal sejam bem vindos ao drive on mais uma vez e hoje a gente tá aqui com mais um vídeo com nosso amigo Mateus aqui e ele falou que ele ia trazer um Amarok aqui para gente mas eu tô achando esse carro um pouquinho baixo para ser um Amarok né essa Amarok ela mudou um pouquinho formato né nessa versão 2021 agora ela é a nova geração né a caçamba fechada legal legal bacana né eu acho que ela perdeu um pouquinho aqui da proposta do off-road mas a verdade é que a gente tá aqui com uma RS4 facelift 2021 geração B6 B9 B9 puta que pariu que carro hein não tem outra palavra para descrever não é isso mesmo vou chamar o Matheus aqui para contar um pouquinho do que que a gente tem embaixo do capô desse bichinho aqui então é bom pessoal aqui debaixo do capô da RS4 também debaixo do capô da RS5 plataformas B9 a gente tem o EA 839 de 2.9 litros 6 cilindros em V biturbo com as duas turbinas no meio do V e nesse carro específico a gente fez nosso pacote de reprogramação estágio 2 ele inclui o nosso nosso software de ECU um pouco mais agressivo é esse carro específico usa só combustível Premium Podium ou OctaPro a gente fez a eliminação dos dois catalisadores substituímos o filtro de ar de papel original pelo filtro Cayenne Inbox para ter um pouco mais de fluxo de ar e obviamente eliminamos né o downpipe para ter uma maior vazão no escapamento essa mecânica originalmente ela produz 450 cavalos e 60 kg de torque com esse pacote todo para utilização desse combustível em específico a gente conseguiu atingir próximo de 560 cavalos e 80 kg de torque então assim ficou realmente um verdadeiro míssil é Matheus quando você olha aqui suas palavras foram muito bonitas escrevendo aqui né mas o que realmente vale agora né agora é a hora né esse carro aqui infelizmente a gente não vai conseguir dirigir mas eu tenho certeza que o Matheus aqui vai conseguir passar muito claramente as impressões desse bichinho não só eu como o próprio carro você tá dirigindo aqui no modo confort e parece um carro normal né é ele é bem bem dócil a condução a direção bem leve o acerto de suspensão ele fica bem bem aceitável né diante do conjunto então nós estamos falando de roda grande acho que é 20 ou 21 pneu perfil 35 e a suspensão tem o dumper eletrônico então nessa configuração ela fica mais confortável possível esse carro tem três modos de condução o automático o confort e o dynamic né sendo dynamic o mais mais agressivo deles e aí moda de condução mexe em acelerador mexe em câmbio mexe em suspensão sim exato pressão de turbo também ou não não pressão de turbo a gente tem a configuração de força né potência e torque entregue 100% em qualquer um desses modos porque não necessariamente o cliente vai viajar no modo dynamic então para ele não ter que ficar alterando o modo para ele ter 100% da potência disponível para fazer uma ultrapassagem alguma coisa do tipo a gente optou por deixar a potência total em todos os modos de condução obviamente que no dynamic ela a resposta é mais imediata né então a entrega de potência é mais agressivo esqueci de comentar antes esse carro ele equipado com câmbio zf tá é uma transmissão convencional vamos dizer assim com conversor de torque de 8 velocidades um câmbio maravilhoso é o mesmo zf que é usado aí pela bmw também né que é super reconhecido né sim sim é a mesma família de câmbios o tração 4 também né tração 4 não podia ser diferente aqui de um áudio e cara eu andando com o passageiro aqui eu tô impressionado com o como que a suspensão dele é macia né é muito mas você vai ver na hora que a gente colocar no dynamic a diferença que o carro fica bem mais firme bem mais responsivo dá para o passageiro sentir tranquilamente a diferença muda muito carro e você tava até comentando aqui né como que todo interior aqui da audi na geração anterior era muito simples né o acabamento sempre foi muito bom a montagem muito boa mas tinha cara de sei lá de um Volkswagen não tinha cara de audi e nessa geração eles deram um up né continua com esse visual sóbrio aqui dos que a audi sempre teve mas com claramente o acabamento bem premium né tipo os materiais que usam ainda mais esse aqui com rs né o alcantara em vários lugares plástico maleável em todos os lugares cara é e muito mais bem montado que bmw né se eu não ouvi aqueles nheco nheco em painel que o bmw tem né isso aqui isso aí realmente o acabamento da audi ela ela assim já era muito bom igual você falou mas aqui ela matou a pau com maestria um negócio muito legal de comentar também é que esse carro ele ele teve um upgrade tecnológico muito grande em relação à geração passada então a gente tem três opções de layout de painel essa aqui é o que eles chamam de rs runway que parece né uma pista a gente vem aqui em carro a gente vem na alteração a gente volta aqui na em ajustes a gente tem aqui tela e luminosidade você vai ver que é áudio virtual cockpit tem o rs sport que tem uns dials normais é bem a tá vendo ele agora é bem a cara do dos mais antigos da áudio também sim sim um negócio mais clássico e tal tem o rs performance que é muito legal também que a gente tem essa barra subindo a rotação com potência e torque aqui do lado pressão de turbina com o boost aqui à direita temperatura de óleo à esquerda e a gente tem o rs runway que pra mim é o mais legal de todos onde ele tem a pistinha ali com as mesmas outras informações aqui no restante aqui se a gente vê em veículo a gente tem um monitor rs onde ele demonstra temperatura de diferentes partes do carro então a gente tem temperatura do diferencial traseiro temperatura da transmissão do motor do líquido de arrefecimento isso é muito importante para a pessoa acelerar na hora certa o que eu quero dizer com isso é além da gente fazer essa proteção já no software né o proprietário ter a possibilidade de saber se o carro tá frio ainda ou se porventura tá passando um pouco da temperatura ideal é muito legal traz um requinte de esportividade né muito maior para o carro isso é legal porque beleza né esse carro aqui até pelo que você tinha comentado o dono quer andar no dia a dia pegar um mistrado uma coisa assim mas se for levar pra pista isso aqui é essencial né até pra você saber o quanto que você vai andar com o carro pra não usar mais do que deveria né exatamente exatamente estamos no jeito agora né já tá no modo dynamic tudo no dynamic transmissão no esporte carro no esporte em geral né suspensão e etc é legal que mesmo como no modo dynamic ele não fica um barulho exagerado aqui dentro né não fica completamente aceitável e o downpipe né os catalisadores originais eles restringem muito barulho então assim mudou da água para o ver o barulho desse carro só só de tirar o catalisador originalmente ela já deve ter um barulho bem legal né mas tem tem mas ele é exatamente ele é mais abafado por conta dos catalisadores quer ver vamos ver se a gente consegue pegar um trechinho para dar uma esticadinha o barulho de troca lembra muito dos DSGs né é é uma troca mais seca né bem agressiva você vê que o carro não perde potência a hora nenhuma ele emenda uma marcha na outra e vai embora você continua tomando patada de potência de torque full time você tava do que de quarta ali que tava de quinta ele puxou se não me engano terceira e as trocas podem ser feitas óbvio né pela borboleta pela manopla né só que acaba aqui no automático é mais legal quer ver aproveitar essa pistinha mais livre aqui o ronquinho da redução é animal 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 é animal não tem muito o que falar não é só curtir mesmo isso aqui é praticamente um pacote simples né basicamente remap e downpipe né sim sim aqui para esse carro a gente tem dois pacotes já testados e consolidados a prontos e a gente está finalizando o desenvolvimento de um terceiro então hoje a gente classifica em três estágios os ajustes para esse para essa plataforma seria o estágio um que apenas a reprogramação de ECU tem um ganho um pouco menor porque a gente tem que respeitar os limites de restrição de vazão de escapamento de admissão de ar tem cliente que por incrível que pareça gosta de rodar com esse carro na gasolina comum então a gente não pode abusar tanto do avanço de ignição igual a gente consegue colocar um pouco mais com combustível premium é a gente tem todas essas questões para o estágio um e a gente tem o estágio dois que é esse caso aqui tem tanto para gasolina comum quanto né para gasolina premium e a gente está finalizando já os ajustes para o estágio três que é onde envolve troca de turbina troca de intercooler troca de radiador por incrível que pareça o catback completo é substituído o downpipe a dimensão dele é reajustada para poder otimizar o fluxo novo da turbina né os rotores são maiores então é uma turbina que rende mais potência em alta rotação para isso a gente precisa que o downpipe seja um pouco maior inicialmente na saída ali para aumentar o fluxo de gases passando em altas rotações e basicamente é isso é um software mais agressivo para quem busca utilizar 100% de potência dessa mecânica legal cara e o que você recomendaria assim né já que tem essas várias opções né desde um stage 1, stage 2, stage 3 aí em desenvolvimento também gasolina comum, gasolina pódio qual que você acha que é o conjunto ideal aí para cada tipo de pessoa né é isso varia muito Lucão do perfil do cliente eu tenho por exemplo o perfil de cliente que ele não quer mais barulho então isso aqui para ele por exemplo já não serviria porque muda consideravelmente o ronco do carro então aí a gente já partiria para um estágio 1 mas se o cliente ele quer uma potência intermediária sem ficar desmontando muita coisa seria exatamente o que a gente fez aqui esses carros de alta performance eu sempre recomendo a utilização de combustível premium sempre, sempre independente do mapa né independente do mapa, independente da marca do carro Audi, BMW, Mercedes, Qual Porsche qualquer um a gente sempre recomenda a utilização de combustível premium porque você diminui a chance de ter o desprazer de um combustível adulterado que pode vir gerar até danos maiores ao motor dependendo do nível de adulteração dessa gasolina legal e imaginar que a gente pode ter mais ainda dessa plataforma eu vou ser muito sincero, eu estou muito ansioso para a gente montar uma aqui em Minas talvez essa ou outra nardo que a gente tem também no estágio 2 nosso para a gente ter esse gostinho de ter mais força ainda em altas rotações e vai estar convidado aqui mais uma vez com certeza ela vai marcar presença, você pode ter certeza bora meu amigo que carro hein curtiu? curti animal né até na hora que a gente estava voltando aqui para gravar essa conclusão o Matheus estava comentando um pouquinho sobre o custo-benefício desse carro aqui né óbvio, é um carro caro mas também é um carro que entrega para caramba né e nessa faixa de preço aqui dos 600 e pouco abaixo ali dos 700 mil não tem nada né que dá essa mesma diversão, essa mesma versatilidade aqui da RS4 né é, sendo zero quilômetro né o semi novo a gente abre um pouco o leque mas acho que zero quilômetro o custo-benefício desse carro é imbatível é sensacional essa aqui foi, saiu da concessionária já direto para a sua mão? foi, a gente mexeu esse carro ele teve nosso estágio 1 por uns dois meses eu acredito e a gente fez a primeira programação com cento e poucos quilômetros e aí depois a gente fez o estágio 2 com perto de mil quilômetros hoje ela deve estar com uns 2.600 mais ou menos era basicamente o tempo para demorar, para esperar a peça chegar né é, na verdade o downpipe a gente fez, a gente fabricou ele então a gente gastou uma semaninha para fabricar mas foi mais ou menos isso aí animal cara é, cara e mais uma vez obrigado aqui por trazer esse carro né é sempre legal ter sua presença aqui também essas máquinas que você traz e que se você quiser fazer um remap aí se você tem uma RS4 aí olha os contatos do Matheus estão aqui embaixo e vale lembrar também que o Matheus não mexe só com esses carros aqui dessa categoria né ele já trouxe aqui para gente up, já trouxe livros, já trouxe muita picape diesel também né que você mexe bastante lá e a gente vai trazer a Maroc de verdade que é uma caminhonete bem polêmica né com relação a problema na mecânica 2.0 a gente vai trazer ela, é a segunda que a gente tem o meu sócio Matheus está na segunda Highline zero problemas desde que alguns pontos que a gente vai abordar no vídeo sejam feitos preventivos para não ter estresse animal e enquanto isso, enquanto vocês esperam aqui o vídeo da Maroc vocês podem assistir o vídeo aí da Frontier e da S10 que a gente gravou também aqui nos últimos meses, nos últimos anos com o Matheus então um abraço a todos sigam as nossas redes sociais que estão aqui em cima mandem uma mensagem aí para o Matheus se vocês quiserem também um remap aqui nos seus carros e a gente se vê novamente ali seja com o carro original ou com o mexido aqui no Drive-On valeu! Vamos lá! e aí e aí Amém.